Olá, meus amores, preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Elaine Ourives, terapeuta do inconsciente, treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! Quais são as imagens? As imagens que representam neste momento a energia densa. Ela traga essa imagem e sobrepõe na frente dela a imagem da riqueza, a imagem da cocriação da riqueza, do sucesso, da fortuna. Eu sou DNA puro. Eu sou DNA limpo. Eu sou frequência original. Minha frequência é de abundância e de riqueza. Ela vibra no núcleo do meu DNA, em cada célula, molécula e padrão de pensamento que corre no meu cérebro. Eu sou um universo de possibilidades gravadas na energia essencial do meu DNA, na cocriação de riqueza e prosperidade limitada. Eu sou o DNA próspero. Eu sou o DNA milionário. A minha essência e a energia da riqueza é a essência de reconhecimento, a essência do amor, da fortuna, da fama, da riqueza. A essência da cocriação ideal que pertence à minha existência infinita. Eu sou o eu sou milionário. É isto. Está feito. Está feito. Está feito. Veja a sequência de números. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 9. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 9. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9. Apaga tudo. A sequência de números um ao lado do outro em uma esfera de luz dourada. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 9. Apaga tudo. A sequência de números um ao lado do outro, brilhando mais e mais. Dourado com prata. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 9. Apaga tudo. De novo. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9. Apaga tudo. Presença divina, consciência cósmica, consciência divina de luz, divino pai, espírito e filho. Eu decreto a ativação imediata do meu DNA milionário para cocriar a riqueza, o sucesso, a prosperidade em minha vida. Eu decreto a limpeza de todas as crenças limitantes, energias densas de emoções negativas impregnadas na minha mente inconsciente. Sentimentos D, o que você precisa limpar? Escassez, falta, procrastinação, insegurança, ansiedade. Sentimentos D, está cancelado, cancelado, cancelado. Eu decreto a ativação imediata no meu DNA milionário para cocriar riqueza, sucesso, fortuna, abundância e prosperidade. Presença divina, consciência cósmica, consciência divina de luz, divino pai, espírito e filho. Eu decreto a limpeza de todas as crenças limitantes e energias densas de emoções negativas impregnadas na minha mente inconsciente. Sentimentos D, qual é o sentimento que você precisa limpar? Qual é a energia densa, a crença limitante? O que você precisa limpar? Está cancelado, cancelado, cancelado. Então, cria uma imagem que representa a tua nova vida. A ativação e a vibração do DNA milionário. Através de uma imagem que representa a mente milionária. Eu ativo a vibração do DNA milionário em minha vida agora. Eu decreto a ativação imediata do meu DNA milionário para cocriar riqueza agora. Eu decreto a ativação imediata do meu DNA milionário para cocriar sucesso agora. Presença divina, consciência cósmica, consciência divina de luz. Eu decreto a ativação imediata do meu DNA milionário para cocriar fortuna e prosperidade agora. Imantada pela ativação do DNA milionário. Repita a sequência de números. 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 9. Eu sou um universo de infinitas fontes de prosperidades milionárias. Eu sou a possibilidade na energia essencial do meu DNA milionário para cocriar tudo. Eu sou um universo de possibilidades infinitas gravadas na energia essencial do meu DNA milionário para cocriar riqueza e prosperidade ilimitada agora. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou milionário. É isto, é isto, é isto. Muito bem. Parabéns. E esta foi a nossa prática de hoje. Eu sou a Elenia Urives e eu amo você. Se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar neste assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem na ida ou para o lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.